Fica longe de mim! Por favor, por favor! Tá tudo bem? Ah, meu amor. Vou ficar do seu lado o tempo todo, Blaze. Eu não fiz nada. Será que eu posso sugerir que a Blaze receba ajuda psiquiátrica? Isso pode ajudar ela a diferenciar entre a realidade e a imaginação? Era ele? Fala comigo, querida. Ele que matou ela! Para! Para! Por que você não gritou para pedir ajuda? Eu estava... Eu estava tentando não ouvir. Praticamente falaram que ela está mentindo, que o que ela viu não aconteceu e você sabe como a mente dela funciona. Eu trabalho com muitas sobreviventes. Que nem você. Eu senti sua falta. Minha menina. Não sou mais a mesma, pai. O que você e a Hannah viveram naquele beco, isso vai ecoar grande a sua vida toda. Blaze, você não está perdido. O fantástico mundo de Blaze. Eu fui você. Eu fui você. Transcrição e Legendas Pedro Negri